Um engenheiro de São Paulo quer construir a primeira casa 100% ecológica do Brasil. O projeto que já aproveita a água da chuva e a luz solar, acaba de ganhar um equipamento para usar a energia do vento. Este gerador eólico vertical, modelo que aproveita melhor a energia do vento, mesmo quando ele é fraco, é instalado pela primeira vez em uma casa no país. O equipamento fabricado no Japão pesa uma tonelada e custa em torno de 60 mil reais, investimento que deve ser recuperado em média em cinco anos. Há quatro anos, um engenheiro eletrônico, que é proprietário da residência, decidiu transformá-la no que ele chama de casa ecológica. Além de gerar toda a energia que ele precisa aqui, não só por meio da força do vento, mas da luz do sol também, ele ainda pretende vender o excedente para a companhia distribuidora de energia. A água da chuva é captada na cisterna com capacidade para 4.500 litros. Já serviu para a obra e vai ser utilizada para abastecer vasos sanitários e lavar o quintal. No mês que vem vai chegar uma nova estação que vai potabilizar a água da chuva. Então aí já se pode tomar banho com ela, você já pode lavar roupa, usar para fazer comida, para tudo. Ela fica uma água perfeita. Tijolos foram reaproveitados e o entulho da construção triturado para compor a argamassa. A casa é automatizada e o sistema inteligente controla o uso de vários equipamentos. Já foram gastos 600 mil reais. O valor deve chegar a 900 mil. Os fornecedores viraram patrocinadores para divulgar seus produtos. E o que era o sonho de uma casa sustentável virou um modelo de negócios. Além de morar aqui com a família, o engenheiro vai utilizá-la como mostruário para incentivar novas construções desse tipo. A gente quer mostrar que é possível você fazer uma coisa bacana, contribuir para o meio ambiente e sair ganhando com isso. A gente quer ver o meio ambiente e sair ganhando com isso.